Antibiótico por muito tempo, por que a sua saúde fica ruim? Porque você mata toda a microbiota intestinal. Você tem que refazê-la com pró e pré-bióticos. Então, pessoas que têm problemas intestinais crônicos, pessoas que fizeram uso de antibiótico por muito tempo, elas têm que procurar alimentar alimentos fermentados. Porque os alimentos fermentados, para haver fermentação, tem essas bactérias. Ou adquirir diretamente pré-bióticos, que é vendido nas farmácias. Você pode ir lá e adquirir-los. Aqui está o intestino limpo. Esse indivíduo tem 90 anos e tem o intestino limpinho. 90 anos de idade. Tem nada no intestino aí. Limpinho. Infelizmente, a maioria não é assim. Ah, mas o meu intestino funciona muito bem, doutor. Eu vou ao banheiro três vezes por dia. Não quer dizer nada. Não é o sair no banheiro que resolve. Eu não sei se você assistiu o último imperador, onde tinha o doutor cocô. É o doutor que fica cuidando do cocô do filho do imperador. O menino fazia cocô e aí pegava para o médico do cocô. Ele cheirava, ele olhava. E ele decidia se a saúde do menino está boa. Não pelas fezes. Você também pode fazer isso em casa. É, você estava achando engraçado? É melhor você ficar fazendo exame. Não te custa nada. Você olha no vaso sanitário. As suas fezes têm seis tipos de fezes. A classificação... Isso é uma classificação médica. A melhor é aquela que sai no formato de banana. Não pode nem boiar, nem afundar. Tem que ficar no meio. E tem que ter uma cor amarronzada e escura. Não vou perguntar para ninguém levantar a mão para falar que está... Fica tranquilo. Entendeu? Você está achando engraçado, né? Então você vai achar mais engraçado agora. Você já percebeu que o seu cachorro se alimenta de uma ração saudável? Quando ele termina de evacuar, o ânus dele está limpinho, não precisa de papel higiênico. Você já viu um animal na floresta, quando evacua, o ânus está limpo? Você só sabe que o seu intestino está perfeito. Quando você passa o papel higiênico, não sai nada. Quanto mais sair, mais problema de micro-microbiota você tem. É uma dica para você, tá bom? À medida que você vai melhorando, se alimentando de coisa mais fermentada, fazendo uso de pré e pós-biótico, você vai gastar menos papel higiênico. Tá bom? Tá certo? Todos nós hoje, na maioria, temos deficiência de vitamina D. Sabe por que a gente tem deficiência de vitamina D? Porque a gente não toma sol mais. Fizeram uma lavagem cerebral, fizeram você fugir do sol. Na época da sua avó, tudo era tratado com sol. Tuberculose, você ia para o sol, era o solário. Sífilis, você ia para o sol. Psoríase, você ia para o sol. Tudo curava com sol. Aí fizeram uma campanha dizendo que sol faz mal. Você está com o seu carro parado na garagem, você entra, você pega o ônibus, você anda o dia inteiro, vai trabalhar, volta de noite, você não toma mais sol. Aí você não tem vitamina D. Porque quem faz vitamina D na sua pele é o sol. Aí você envelhece mais depressa. A vitamina D não é vitamina. É um hormônio. É o hormônio mais poderoso que tem no corpo. E a grande maioria dos brasileiros tem deficiência de vitamina D. Se você perguntar para mim assim, doutor Laí, você conhece uma vacina contra câncer? Conheço. Se você mantiver os seus níveis de vitamina D no sangue, do 25 hidroxid, acima de 50 nanogramas por ml, 85% dos cânceres que você viria a ter na vida serão abolidos. Por um preço de banana, porque isso aí custa muito barato. Vai lá na farmácia e você vê como é que é barato. Segundo o ômega 3. O ômega 3, você tem que tomar cuidado. Se você comprar um óleo de peixe, abrir o vidro e cheirar peixe, você joga ele fora. Ele já está oxidado. O bom óleo de peixe, quando vem na cápsula, você tem que abrir o vidro e cheirar e não pode ter cheiro de peixe. Quando você pesca o peixe na hora, ele não cheira peixe. Você deixa ele lá em cima da mesa, no dia seguinte a cozinha está com cheiro de peixe. À medida que o peixe vai ficando mais velho, ele vai cheirando mais. Quando você acabou de pescar, o cheiro é diferente. O ômega 3 tem que ser assim, ele não pode ter cheiro. Se tiver cheiro de peixe, ele já oxidou. Nós já falamos do magnésio. O magnésio é o maestro de todos os minerais no seu corpo. É o melhor antiarritmo que existe. E se você tem dificuldade, tem constipação, a melhor coisa que tem para você acabar com a constipação é cloreto de magnésio. Muito barato. Sabe como é que você toma? Você compra, toma. Se der diarreia, porque a dose foi demais. Se diminui um pouquinho. Até você chegar em uma dose que o intestino soltou e não tem diarreia. Essa é a dose perfeita para você. Não tem efeito colateral nenhum. Zero. O iodo. Nós precisamos de fazer o uso de mais iodo. O japonês ingere 100 vezes mais iodo do que nós brasileiros. E o selênio, que quando falta, a compromete a tiroide. E se desenvolve hipotiroidismo. E muitas mulheres, eu falo mulher porque isso é muito mais comum na mulher do que no homem, desenvolver hipotiroidismo e ter dificuldade de emagrecer. O que faz a gente ficar doente? Ingerei coisas que não deveria, deixar de ingerir coisas que deveria, estressado. E eu tenho que falar para você da poluição eletromagnética. Nós estamos bombardeados com poluição eletromagnética. O seu carro, o avião que você dirige, o que você viaja, o computador que você está trabalhando. Tudo isso está emanando o tempo todo uma poluição eletromagnética. Como é que você cura isso? Muito simples. Você tira o sapato, tira a meia, anda descalço. No chão, não é no carpete não. No chão, na areia, no capim, na grama, na terra. Põe o pé no chão. Pessoas que põem o pé no chão têm saúde. Você pode estar com a maior dor de cabeça que você tiver. Começa a andar na terra, com o seu dedo, a cabeça vai embora. O maior antioxidante que tem no universo chama-se planeta Terra. No momento que você põe o pé no chão, você começa a subir elétrico em você. É o melhor antioxidante de graça. E hoje, o que você faz? Você está o tempo todo no sapato. Você não põe o pé no chão mais. Então, as pessoas ficam desligadas da terra. Você vai lá no interior, a pessoa come mal, vive mal e tem saúde. Por quê? Porque anda com o pé no chão. Isso faz uma diferença muito grande na saúde. Você ter oportunidade de fazer isso. Principalmente quem anda de avião. Você chegou de um voo, você quer curar um jet lag, porque o avião lá tem poluição eletromagnética, tem energia estática. Você fica com aquela energia no corpo. Você chega no hotel, você tem que tomar um banho mais demorado. Ao invés de você tomar 5 minutos, você toma 15 minutos. Deixa a água bater bastante para lavar aquela energia estática que está acumulada. 85% de toda a verba da saúde do SUS brasileiro são gastos dos últimos dois anos de vida do brasileiro. O jeito que come errado a vida inteira, faz besteira a vida inteira, e depois nós que pagamos imposto, pagamos o pato. Porque agora tem que ser internado, tem que ser tratado. 85% do orçamento do SUS é gasto nos últimos dois anos de vida do brasileiro. Tem países aí como os Estados Unidos que vai quebrar por causa da saúde. Hoje um americano gasta em média, se pegar o gasto da saúde americana, dividir per capita, dá 7 mil dólares por ano por pessoa. Se os Estados Unidos vão quebrar por a banca rota, eu posso te garantir que vai ser por saúde. E cada vez que vai ficando mais caro os remédios, vai ficando mais caro as cirurgias, vai ficando mais caro os exames, e o pessoal vai ficando cada vez mais doente. Fica mais tempo doente. Por quê? Porque está comendo errado. Você tem a solução na sua casa. Você viu aqui os alimentos funcionais. Você faça a suplementação. E você, o que adianta você viver muito se você viver doente? O cara viveu 90 anos. Desenvolveu Alzheimer aos 81. Ficou 9 anos sem saber o nome do filho. O Charles Bronson, aquele ator famoso, não sei se você sabe, no final da vida ele desenvolveu Alzheimer. Ele fez mais de 100 filmes. Ele não lembrava de um. Fala, Charles Bronson, um filme que você participou. Ele nem lembrava que tinha sido ator. A vida inteira ele foi ator. O Alzheimer veio com o meu cérebro dele. Ele nem lembrava que era ator, que tinha feito filme na vida. Você tem uma ideia de que tristeza que é isso. O divino desse, ele não está vivendo. Ele está vegetando. Ninguém quer parar de enxergar. Ninguém quer parar de escutar. Ninguém quer usar a fralda. Se você não se cuidar, vai chegar esse dia. O que eu posso fazer? A decisão está com você. Totalmente com você. Esses dois indivíduos têm 60 anos de idade. São pacientes do mesmo médico. Esse indivíduo aqui é a média. Se qualquer indivíduo de 60 anos, você pediu para ficar de cueca, está assim ou pior. E aquele ali é um garoto. Não tem limitação nenhuma. Zero. É um jovem. Nunca é tarde. Eu acho que você tem que sair daqui pensando o seguinte. Como é que eu começo hoje o meu processo? O que é que eu vou colocar na minha boca? Porque eu tenho controle sobre o que eu coloco na minha boca. Eu tenho que fazer isso com equilíbrio e com moderação. Claro que eu não vou nem mencionar que quem está fumando aqui tem que parar. Eu tenho um livro chamado Fumar ou não fumar, a decisão é sua. Eu cansei de ver gente morrendo na unidade coronária como cardiologista por causa do cigarro. E eu desenvolvi um sistema que eu vou compartilhar com você em dois minutos. Por que é difícil parar de fumar? Porque fumar é uma combinação de um vício com hábito. Se você fuma 20 cigarros por dia, há 20 anos, você fez mais de 1 milhão e 500 mil vezes esse movimento aqui, ó. Tem um condicionamento. Tem um condicionamento do cafezinho, do telefone. Então eu ensino para a pessoa o seguinte, você tem que fazer igual o Jacko Estripador. Você tem que fazer por partes. Você primeiro tira o hábito e depois tira o vício. Como é que você faz isso? Vai numa tabacaria, compra rapé. Está com vontade de fumar, cheira rapé. Na hora que você cheira o rapé, você fica 40 minutos com nojo de cigarro. Daí 40 minutos, volta à vontade, você cheira de novo. Você vai ficar viciado em rapé. Rapé não tem fumaça, não perturba os outros, não tem combustão, não libera 4.800 substâncias químicas, não lesa o seu pulmão, não causa câncer, nada disso. Só tem a nicotina, que faz o coração bater mais rápido e a sua pressão eleva, como acontece no cigarro. Aí você ficou viciado só em nicotina. Aí quando você quiser parar, torra a pé, fica mais fácil, porque você já aliviou o hábito. Por isso que é difícil parar. Mas tem jeito e faz uma diferença. Combater uma doença depois de manifestada, é como tentar cavar um poço quando se tem sede. Ou fabricar uma arma depois que a guerra já começou. É tarde demais. Aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Essa é a grande verdade. Deixa eu pular isso aqui, porque nós não vamos ter tempo. Eu já estou acabando. Estou chegando. Como eliminar os agrotóxicos dos alimentos? Doutor, aí, nós vivemos num mundo tóxico. Nós sabemos que os herbicidas estão sendo usados, que os defensores agrícolas estão sendo usados nos alimentos. Comprar alimento, fruta e vegetal orgânico, nem sempre é possível. Primeiro que é mais caro. Segundo, que você não pode garantir que é orgânico. Quem falou que aquilo é orgânico, o cara é mentiroso, vai lá, vende como orgânico. Depois você descobre que não é. E como é que você faz? Então, você tem que montar um sistema na sua cozinha. Você tem que ensinar a sua empregada. Você tem que ir numa farmácia, ou num lugar que venda tintura de iodo. Você compra uma quantidade grande, que é muito baratinho. Tintura de iodo a 2%. Para cada litro de água, você põe 5 ml. Você põe 2 litros de água, 10 ml. Tintura de iodo. Você pega a fruta, a verdura, o legume, coloca ali dentro, tampa. Por uma hora. Põe o reloginho, uma hora. Você tira aquela água ali, tudo virou veneno. Todo o agrotóxico que está ali, saiu na água. Nós já fizemos testes com isso, para mostrar que está assim. E aquilo ali virou orgânico. Então, você pode fazer a sua fruta, a sua verdura, o seu legume, virar orgânico na sua cozinha. Com a tintura de iodo, você compra um litro, dá para muito tempo. Você vai usar 5 ml por dia, você imagina um litro, quanto tempo não vai dar. Vai dar para quê? Vai dar para 20, vai dar para 200 dias quase. Então, não tem preço irrisório. 5 ml de tintura de iodo, dá 2% por cada litro de água. Emergir nos vegetais, frutas, por 60 minutos e depois descartar a água. Deixa eu só contar uma história e nós terminamos. Era uma vez, um jovem, que conversando com seu amigo adolescente, falou assim, ó, eu sei como é que eu vou enganar esse sábio que tem aí. Era um sábio famoso, que vivia numa ilha da Grécia. Sábio esse famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas ao sábio, ele sabia como responder. Ele nunca deixou de responder uma pergunta feita a ele. Então, esse jovem, conversando com um amigo dele, falou assim, eu acho que eu sei como é que eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho e vou colocar nas minhas mãos. Vou levar o passarinho nas minhas mãos para o sábio e vou perguntar, o passarinho que está dentro da minha mão está vivo ou morto? Se ele falar vivo, eu vou espremer, matar o passarinho, e deixar ele cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar voar. Não interessa se o que ele responder, ele vai errar. Então, ele pegou um passarinho, escondeu nas mãos, levou até o sábio e disse, diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e falou assim, meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Meus amigos, Obrigado. Meus amigos, a sua saúde, a resposta esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Não é o seu médico que vai resolver nada, não. O máximo que o seu médico te dá é remédio. O próprio nome já dia, remedia, não cura. Remédio, remedia, não cura. Para resolver o seu problema é você. E como é que você faz isso? Através da alimentação saudável. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sople levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos e até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado. Foi um prazer. Doutor Lair Ribeiro. Boa saúde. Boa saúde. Boa saúde. Boa saúde. Boa saúde. Obrigada.